Presidentes, Santíssima Senhora Ministra do Estado e da Presidência, tendo a situação pandémica criado inúmeras dificuldades a nível mundial e colocado enormes desafios perante os quais o mundo congregou esforços para minimizar os impactos de algo que era novo para todos, também na Europa, o esforço foi conjunto, foi ímpar e permitiu que, entre outras medidas, a Europa avançasse com o mecanismo de recuperação e resiliência que afetou a Portugal 16,6 mil milhões de euros a fundo perdido no conhecido Plano de Recuperação e Resiliência, PRR, aos quais se acresce a componente de empréstimos que Portugal já subscreveu. O seu governo, o governo do Partido Socialista, já assumiu um conjunto de problemas na execução do PRR, tal como consta do Plano Nacional de Reformas entregue à Comissão Europeia a 30 de abril, das quais destaco o que falta fazer para que os 250 milhões de euros de aumento do capital do Banco de Fomento possam ter consequências reais e apoiem efetivamente o decídio empresarial. Para além disso, recebi reporte da Madeira, do círculo eleitoral que me erigiu, de atrasos na implementação de procedimentos administrativos, nomeadamente ao nível dos sistemas de informação, lei as plataformas e circuitos digitais para suporte à execução do programa, a não existência de contratos de financiamento com diversos beneficiários finais, por exemplo, contratos tripartidos e em que três entidades colaboram para o cumprimento das metas e objetivos e marcos de uma determinada componente de investimento, o acréscimo da generalidade dos custos de aquisição de bens e serviços, a volatilidade do preço de bens e equipamentos, a dificuldade em recrutar recursos humanos especializados, a que leva a que existam concursos públicos que não registam qualquer proposta ou resposta. Estes condicionamentos são particularmente sentidos nas regiões insulares e periféricas. Para concluir, Sra. Deputada, peço-lhe concluir, fazendo a pergunta mesmo, Sra. Deputada. Faço o que referi, olhando para o Orçamento de Estado deste ano, que é motivo que traz a sua excelência a esta Casa, verificamos que ao mesmo tempo previsto 3,2 mil milhões de euros de investimento público e despesa PRR, o que é indutor de 4,9% do crescimento e representa 46% do investimento total. A minha questão é, perante os condicionamentos que se têm registrado e dado que já estamos praticamente a meio do ano, o que tem previsto para minimizar e, diria até, controlar dentro de 2022 os constrangimentos e atrasos verificados na execução do programa.